Esse carrão verde aí, ó Ai, André, ele vai jogar! Toma essa! Chega, chega, chega! Vamos ver essa corrida aí! É de ré, de ré, bora! De ré, bora! Ai, meu Deus! Vocês viram, né, gente? Vai dar certo! Ó, e tem dois caras atrás da gente frente! Ai, meu Deus, eles estão na minha frente! Viram a jardineira! Tudo era piloto de carro! Eu não tô levando a história! Esse jogo é muito legal! Você já tá impressionado! Se liga, eu tive uma ideia muito legal! Descobri esse jogo dentro do Roblox! O nome dele é Driving Empire! Ou Empire Driving! Alguma coisa assim! E eu vou desafiar o Bob! Não, não pode! Torce por mim, por favor! Eu sei que eu sou meio noob! Mas dirigir, na vida real eu sei dirigir e tem carteira de motorista! O Bob não tem! Será que esse jogo vai dar um alívio pra mim e me deixar ganhar dele? Eu duvido! Vem comigo, vem comigo! Eu vou tentar ver onde é que ele tá! Acelera, acelera! Você vai morrer! Tá, tá, tá aí, Bob! Tá, tá, tá! O que você me trouxe nesse lugar aqui, hein? Ah, eu vim aqui pra te mostrar uma coisinha que eu comprei! O que você comprou? Ah, uma lembrancinha pra mim, Bob! Uma lembrancinha? Eu nunca entrei nesse Roblox aqui! Por que você me chama pra cá? Você quer ver minha lembrancinha? Quero, quero ver! Olha aqui, Bob! Meu Deus! E esse carrão verde aí? É seu, é? É o meu carro, Bob! Eu passo por ele... Opa, acabei entrando nele, hein! Olha, ele é muito legal! E aí, tá preparado pra andar comigo? Ah, eu não sei! Ai, Andréia! Meu Deus, eu dei muito rápido esse carro não dá pra você não, cara! É maravilhoso! Pode sair, pode sair! Claro! Claro! Eu, hein! Tô indo pra lá! Mas ó, você gostou desse presentinho? Gostei! Eu me dei de presente, né, Bob? Que jogo de Roblox pra galera ficar sabendo? Ó, esse aqui é o Empire não sei o que lá! Empire não sei o que lá, parabéns! É, é o Racing Car Empire não sei o que lá! Ah, eu tô ligado já que jogo é esse! Tu acha que eu sou esperto? É nada! Olha que carro bonito aqui, ó! Onde? Parece até o Relâmpago McQueen! É, é o Bob McQueen, garoto! Esse carro é o meu, eu te peguei! Ai, eu tô acreditando! Você também... Bob, você gastou nosso dinheiro pra comprar um carro pra você! Lá deu! Só que eu comprova um jogo que a gente já fez de graça aqui, ó! Toma esse aqui, ó! Ih, mami, dá uma carona aí, cara! Entra aí! Deixa eu ver! Ah, uau, um pouquinho! Ai, droga! Uau! Ai, meu Deus! Ai, tudo que não sabe o que é na minha carreira, gente! Ah, toma essa, Capitão! Ai, meu Deus! Chega, 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 chega! Olha, peraí, 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 peraí! Aprendeu como é que se faz? Aprendeu como é que se faz! Tá ligado, né, velho? Na verdade, eu tava só fingindo! Então, se você gostou do meu carro vermelho, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreveu no canal! Deixa onde tá? Essa marquinha vermelha é igual o meu carro, tá? Já deixar aquele likeão pra mim aí e botar nos comentários! Caraca, vou me namorar! Eu adoro uma Ferrari também! Carro maneiro! Cadê o teu carro, Tatatá? Com as dorelhas? O que eu vou dizer pra você agora é o seguinte, Bob... É que, na verdade, eu tava só brincando com você! E sabe o que vai acontecer agora? Você vai comer poeira! Xiii... Por quê? Tu vai varrer a casa? E eu sou uma varreteira! Não, Bob! Eu também encarguei! Ô, Tatatá, você muito mal dirige no mundo real quanto mais aqui no Roblox! Todo mundo viu quanto você é barbeira! Ô, Bob, eu dirijo desde os 18 anos, tá legal? Faz um tempão! Faz tempo! Quando você tinha 18 anos e nem tinha Roblox, como é que tu dirigia aqui? Não, Bob, era da vida real, garoto! Ai, gente! Você levava multa, né, Tatatá? Eu sei, eu sei! Claro que não! O lance é o seguinte, Bob! Nós vamos participar de um desafio! E quem vai comer poeira aqui é você! Porque eu estou com esse meu carrão verde maravilhoso! Mega tunado! E vou ganhar de você! Coloca aí nos comentários! Tintatá! Hashtag Tintatá! Vai ganhar nada, vai ganhar nada! Esse seu carro só vai levar só por cima de um penhasco! Esse motor de aspirador de pó tem oito e não vai pra lugar nenhum! Como é que é motor de aspirador de pó? De fazer caldo de cana! Bob, se liga no jogo porque o meu carro é tunado! Verdinho tunado! Tunado esse alface móvel aí parece um carrinho de supermercado! Como é que é a você ganha? Tu vai ganhar experiência! Vrum, 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 vrum! Lá vou eu! Sai da frente que eu vou com tudo! Tô vendo! O único vrum que eu tô ouvindo aí é o som da derrota! Né, galera? É muito barbeira, mas... Você me paga, Bob! Ai, gente! Quase me... Tá vendo? Ainda bem que o jogo não permite que o carro bato no outro! Tu já apaga, mas não tem lá! Tô logo falando! Ah, Bob! Fala sério! Eu tava só de brincadeira, tá legal? E eu te falo mais! Esse teu carro aí tá parecendo um tratorzinho! Quero ver tu dirigir esse tratorzinho! É ketchup! Parece ketchup, tá? Nada a ver! Tá com inveja do meu carro em vermelho, nada a ver! Ó, tu não veio de graça não, garoto! Esse carro aqui é carro de corredor profissional! Eu sou profissional, garoto! Batei uma salva de palmas aqui pro profissional! Tá bom! Ela tá com inveja! Tchau! É melhor a gente competir lá pra todo mundo ver! Vambora? Tá bom! Tá, tá, tá! E pode! Galera, pode confiar! É porque agora eu vou jogar sério! Eu tava só testando a física do jogo! Beleza? Ah! Agora eu entendi! Bota a tinta, tá, tá! Eu não vou nem falar nada, tá? Ok, ok! Vou fingir que eu ouvi isso! Tá, mas eu testaria a física do jogo! Vamos correr logo! Vamos botar pra te ver? Quero ver se tu é boa mesmo! Vambora! Se isso aí foi sério, imagine como foi a brincadeira! Bora! Partiu? Partiu! Vambora, família! E como vai ser essa corrida aí? É de ré! De ré, Bob! De ré! Não, não, não! Pera aí! A corrida é pra frente! Não, não, não! Essa é de ré! Esse é o grande desafio desse vídeo! Uma pessoa não consegue andar nem pra frente e ela quer competir de ré! Vai! Para de maluquice! Então tá bom! Se você gosta também de andar de ré, deixa o like! Eu não gosto de andar de ré! Caralho! Então tá bom! Três... Mas eu vou ganhar do Bob, que ele é noob! Calma aí! Três... Dois... Sim! Um... Valendo! Vai! Ai, ai... Ai, ai... Ai! Ai, ai... Ai, ai, aiii... Faleceu. Socorro! Ai, meu Deus! Eu acho que eu bati! Estou vendo nada, Bob! Socorro, Bob! Me ajuda! Meu carro tá preso na árvore! O quê?! Não acredito! Tá, tá, tá. Gostei de ver. Eu sabia que você queria montar um jardim em casa. Você tá levando até uma árvore pra casa. Virou jardineira? Tudo era piloto de cão? Eu não tô levando a árvore, garoto. Eu bati na árvore. Parabéns. Já vai poder fazer um jardim em casa. Você tá levando a primeira árvore. Caraca, já até amanheceu, gente. Tô nem acreditando. Agora, sem brincadeiras, bota. Sem brincadeiras, sem brincadeiras. Nós vamos pra corrida de verdade, valendo com velocidade máxima. Ah, essa eu quero ver. Então, vambora? Vambora. Vambora, que eu vou tirar esse carro daqui. Aqui, meu chefe, hein? Leva a árvore. Maravilha, vem. Para, vou abrir. Ai, meu Deus. Vocês viram, né, gente? Mas não vai dar certo. Ó, agora é pra valer, hein? Bora. Ó, e tem dois caras atrás da gente aqui, ó. Sério? O que são esses caras? Não sei, André. Mas tô comendo. Tá, boa. Ui, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou mexer na frente. Ai, meu Deus, eles estão na minha frente. Sai da frente. Sai da frente. Vambora, tá. Eu comecei na frente. Quero ser melhor. Não, não, não. Vambora, você é a minha dupla. Vai, pelo menos ganha deles. Vambora. Rápido. Vambora, vambora. Vambora, eu quero ganhar de você, bota. Não, de meio não. Não, de meio não dá, não. Tá, vambora, vambora, galera. Vambora. Eu vou ganhar de você. Vambora, já se inscreve no canal. Não fique nessa corrida aí, ó. Escreve no canal, deixa like, bota um comentário. Vambora, caraca, eu bota o carro. Vermelho, eu bota o carro. Vambora, vambora, vambora. Coloca o coração verde. Se você acha que a Natá vai ganhar, o coração vermelho, você acha que o Bob vai ganhar. Não vai, não vai. E mandem esse vídeo pra todo mundo que gosta de jogos de carro. Lindeiro absoluto. Vambora, vambora. Bom, a gente pode fazer isso nas nossas lives. Aqui tem live quase todo dia. Demorou, demorou. Enquanto marcar toda essa coisa, ganhei. Não, mentira. Não tô acreditando. Eu tô tirando a cor, eu tenho um camarim de pó no final. Tudo bem, mas a gente quer uma rebanche, né, galera? Parabéns. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, maratona. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Até o final.